Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Muripinho, sou presidente da Associação Brasileira de Startups e eu estou falando aqui diretamente do CASE, edição 2019. Esse ano temos algumas novidades aí para você que está acompanhando a gente aqui pelo Startup. Pela primeira vez teremos seis palcos que estão fazendo conteúdos diferentes aqui, em cada uma de trilhas para ajudar nessa jornada do empreendedor. Tivemos hoje o keynote do Jimmy Wales, o fundador da Wikipedia, foi muito bacana. Falamos um pouco sobre essa questão dos dados, sobre o open source, como que fica a questão da informação no futuro do mundo. Temos mais de 200 palestrantes e uma feira que está superando todas as expectativas. Pela primeira vez a gente tem excelentes patrocinadores em conjunto com startups, na feira de startups que a gente não tinha antes, é a primeira vez que a gente tem isso no CASE também. A parte interessante é que a plenária também está mudando um pouco de lugar, ela fica no meio do evento. Então quem passa entre os palcos e as plenárias e quem passa entre a área da feira, consegue ver de sobreaviso ali um pouco do conteúdo que está rolando também no palco principal. Eu estou gostando muito do evento, a participação aqui da imprensa, a participação das pessoas, está todo mundo muito engajado. E se você não veio no primeiro dia e está assistindo aqui a gente agora, corre, não perde o segundo dia, que amanhã, além de tudo, no final tem Startup Awards, o Oscar das startups, do ecossistema de startups brasileiro e, obviamente, a nossa festa de encerramento. Então, muito obrigado por assistirem a gente, espero vocês.